Quando eu chego na balada eu vou botando pra torar Cerveja e cachaça é o que não pode faltar Se liga aí galera, o paredão já vai tocar As gatinhas vão descendo, rebolando sem parar Quando eu chego na balada eu vou botando pra gerar Eu como essa bagaceira e não tem hora pra parar Se liga aí galera, o paredão já vai tocar As gatinhas vão dançando, rebolando sem parar E a galera enlouquecendo, vai bebendo sem parar Eu grito aí, o gato toca a cachaça pra tomar E joga a mão pra cima, eu quero ver tu balançar Agora eu quero ver o que? Desce, 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 vai descendo devagar Gatinha desce, desce, vai botando pra torar Desce, 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 vai botando pra torar Agora eu quero ver a periquete requebrar Desce, 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 vai botando pra gerar Gatinha desce, desce, vai descendo devagar Desce, 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 vai botando pra torar Agora eu quero ver a periquete requebrar Quando eu chego na balada Eu vou botando pra torar Cerveja e cachaça é o que não pode faltar Se liga aí galera O paredão já vai tocar As gatinhas vão dançando Rebolando sem parar Mas quando eu chego na balada Eu vou botando pra gerar Eu como essa bagaceira E não tem hora pra parar Se liga aí galera O paredão já vai tocar As gatinhas vão dançando Rebolando sem parar E a galera enlouquecendo Vai bebendo sem parar Eu grito aí garçom Traga cachaça pra tomar E joga a mão pra cima Eu quero ver tu balançar Agora eu quero ver o que E a galera enlouquecendo Vai bebendo sem parar Eu grito aí garçom Paga cachaça pra tomar E joga a mão pra cima Eu quero ver tu balançar Agora eu quero ver o que Oh desce, desce, desce Vai descendo devagar Gatinha desce, desce Vai botando pra torar Oh desce, desce, desce Vai botando pra torar Agora eu quero ver a piriqueta e requebrar Oh desce, desce, desce Vai descendo devagar Gatinha desce, desce, vai botando pra gerar Oh desce, desce, desce Vai descendo devagar Agora eu quero ver a piriqueta e requebrar Siga, desce A Cachorrão e a Namoral Vai enrugar DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do vitor, que essa é rite do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do vitor, que essa é rite do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão E as meninas vão descendo, dando bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Preparam todas as meninas, mexeram o raridão Essa dança é estoura e já virou sensação Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Essa dança é estoura e já virou sensação DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do vitor, que essa é rite do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do vitor, que essa é rite do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a batida, pra tocar no paredão E as meninas vão descendo, dando bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Preparam todas as meninas, mexeram o raridão Essa dança é estoura e já virou sensação Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Essa dança é estoura e já virou sensação Com essas CDs de milagres Gravações de qualidade E você vai tentar por cima E outro dia vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta a eliminar Eu tô tapinha na potranca Com bumbum, ela balança E eu rechama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com bumbum, ela balança E eu rechama de malandra Ela vai se apaixonar Vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Vem sentar com os manos da pegada Wesley Cerveza de Laves E você vai sentar por cima E eu de gay vai ter que pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta e lina Tu douta pinha na poteca com bumbum Ela balança e ouro e chama de malandra Ela vai se apaixonar Tu douta pinha na poteca com bumbum Ela balança e ouro e chama de malandra Ela vai se apaixonar Vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Música Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele eu me montei Já perdi as contas dos toros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele eu me montei Já perdi as contas dos toros que eu derrubei Rei, rei, eu sou vaqueiro rei 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 Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou a querer ver No meu cavalo alazão, dele eu me montei Já perdi as contas dos toros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão, dele eu me montei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrubei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei 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 Arena Gril, meu patrão parceiro Se liga na pancada que é mano tá pegada Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Montei um paredão pra botar no meu gol quadrado E o pobre coitado do interior E o pobre coitado do interior agora pegou a fama Raparigueiro pegador Arregaça o som Arregaça o som e bota ele pra atorar Dentro do meu gol quadrado as novinhas quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaça o som e bota ele pra atorar Dentro do gol quadrado as novinhas quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Montei um paredão pra botar no meu gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora perdeu a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som e bota ele pra atorar Dentro do meu gol quadrado as novinhas quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão E arregaça o som E bota ele pra atorar Dentro do meu paredão As novinhas quer entrar E arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu avião E arregaça o som E arregaça o som Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você está arrumando que ela reviou Sei que esse sentimento é pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me fale só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É o afelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É o afelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E você não me atende Me manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Me manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E desse mais uma cerveja E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Eu vou me rebrande Carreta Os Pris Estão chegando, pai Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é repurear Na quebraimbo pesado de estalar o mocotó Lança de rosto colado, toma banho de som Bebe cerveja relada, tira o gosto com o batom De forró marcando o pé, abramado o céu do som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, recebeu troca o punhado Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, recebeu troca o punhado Diferente sim De estalar o mocotó, lança de rosto colado, toma banho de som Bebe cerveja relada, tira o gosto com o batom De forró marcando o pé, abramado o sol do som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, recebeu troca o punhado Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, recebeu troca o punhado Ovidinha mais ou menos, recebeu troca o punhado Ovidinha mais ou menos, recebau troca o punhado Ovidinha mais ou menos, recebeu troca o punhado OVIDinha mais ou menos, recebeu troca o punhado Oudinha mais ou menos, recebeu troca o punhado Torqueira Lebensãoã é o rosto atras daезж hours É isso aí, vai causar essa mochada Peró peró, parábado, pecao e fi Vida é o caro Estamos dando pa anyplatcasting, Tem que ser seu amigo e não ser nada Prefiro ter nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Ué, você tem certeza de milagres Carvações de qualidade Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Vá do cachorrão Meu amigo é uma moral Derruga nóis velho Eu tô de Hilux SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Roda um aro vinte e dois As novinhas ficam loucas Ao som do paredão Desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair Com a Sofia e com a Valesca Eu vou chegar chegando Nesse W4 A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai Ou vai sentando vai Vai descendo vai Vai bem devagarinho Lá no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai Ou vai sentando vai Ou vai descendo vai Vai bem devagarinho Lá no banco de trás O de Hilux É citado o plato Raparigueirinho Sou o rei dos contatos O de Hilux É citado o plato Raparigueirinho Eu sou o rei dos contatos Alô paredão dos brindos Estão chegando Em ruga não Meu patrão Júlio Iva Maceiro Em aplicações Roda um aro vinte e dois As novinhas ficam loucas O som do paredão Desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair Com a Sofia e com a Valesca Eu vou chegar chegando Na SW4 Preta A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai Ou vai descendo vai Vai sentando vai Vai bem devagarinho Lá no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 Preta do papai Ou vai sentando vai Vai descendo vai Vai bem devagarinho Porque Eu tô de rai e lux SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de rai e lux SW4 Raparigueirinho Eu sou o rei dos contatos Você pagou a bebida Que ela que ela quis Você deixou ela ficar no camarote Você fez ela esse dia muito feliz Mas esse dia não era Cidade de sorte Ela vazou Antes do final da festa Ela foi embora Ela foi embora E levou até as colegas E tu perdeu E tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida Camarote Ela só deu E tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida Pagou bebida Quem pegou Ela foi eu A pegada mais alto Entre o Brasil Você pagou a bebida Que ela quis Você deixou ela ficar no camarote Você fez ela esse dia muito feliz Mas esse dia não era Cidade de sorte Ela vazou Antes do final da festa Ela foi embora E levou até os colegas E tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida Camarote Ela correu E tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida Quem pegou Ela foi eu E tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida Quem pegou Ela foi eu E tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida Quem pegou Ela foi eu E tu perdeu E tu perdeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta A volta do tempo vai virar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora Eu era um vaqueiro pegador, que só vivia rodeado de mulher Minha vida era vaquejada e construção, desde uma pedra no lugar do coração Eu era um vaqueiro pegador, que só vivia rodeado de mulher Minha vida era vaquejada e construção, desde uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro, ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou, tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubado, foi mais ela que me derrubou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubado, foi mais ela que me derrubou Eu era um vaqueiro pegador, que só vivia rodeado de mulher Minha vida era vaquejada e construção, desde uma pedra no lugar do coração Eu era um vaqueiro pegador, que só vivia rodeado de mulher Minha vida era vaquejada e construção, desde uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro, ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou, tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubado, foi mais ela que me derrubou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubado, foi mais ela que me derrubou Eu fui derrubado, foi mais ela que me derrubou Me perdoe o traje de maluqueiro, de camisa larga, de boné pra trás Vem a hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha nunca foi desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro, de camisa larga, de boné pra trás Vem a hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Ainda é um desenho do céu Esse cara leva chifre, só ele não vê Ou já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidroma saindo Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidroma saindo Ela chama ele de mô, mô, mas quando ele sai É mô, é mô, é mô, mas quando ele sai É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho assim na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho assim na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho assim na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho assim na cabeça dele Esse caba não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chip, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chip, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de mo, mo, mas quando ele sai É mo, é mo, mas quando ele sai É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho assim ó na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho assim ó na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho assim ó na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho assim ó na cabeça dele Olha o piseiro Esse balance dance É pra tocar no paredão, no paredão toca